Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de empresário investigado em esquema de manipulação de resultados de jogos de futebol. Por não verificar ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o colegiado negou o pedido da defesa para que fosse posto em liberdade um empresário investigado na operação penalidade máxima pela suposta participação em esquema de manipulação de resultados de competições esportivas. De acordo com as investigações, a organização criminosa corrompia atletas para garantir a ocorrência de determinados eventos e resultados em jogos e assim elevar os ganhos com apostas em sites especializados. No decreto de prisão, o juiz apontou que as investigações identificaram conversas entre o empresário Tiago Xambó Yanomoto e outros suspeitos sobre quais eventos deveriam ser provocados em jogos de futebol, como cartões amarelos ou pênaltis, por exemplo, e como os jogadores seriam pagos caso aceitassem participar do esquema. No pedido de habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou que não existiria prova de transferência de valores entre o empresário e jogadores ou outros envolvidos no suposto esquema. Foi alegado ainda que ele sempre colaborou com as investigações, não havendo razão para ser preso em nome da garantia da ordem pública e da preservação das investigações. Mas o ministro Sebastião Rei Júnior, que foi o relator do pedido, afirmou que não foi demonstrada flagrante ilegalidade na prisão cautelar e apontou que foi observada a ascensão do empresário como investidor e financiador, possuindo consideráveis movimentações financeiras atípicas comunicadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Devido a essas circunstâncias, o colegiado manteve a decisão anterior que havia indeferido o habeas corpus. Legenda Adriana Zanotto